Olá, este é o vídeo para adivinhar as notas do trabalho de casa do dia 7 de outubro. O primeiro vamos adivinhar na corda Mi, Lá e Ré. Põe um papel e um lápis para adivinhar. Então outra vez, este é Mi, Lá e Ré. Pergunta número 1. Pergunta 2. Pergunta 3. Pergunta 4. Olha, podes fechar a caixa. E agora, o próximo conjunto de perguntas é a corda Lá, Ré ou Sol. Pergunta número 1. Pergunta 2. Pergunta 3. Pergunta 4. Pergunta 4. Pergunta 3. Pergunta 4. Per桃 Lá. Pergunta 4. Per! Pergunta 4.